Atenção emissoras que fazem parte da RCT, Rede Comunidade de Televisão, para a formação de rede. Olá, o Jornal da RCT está no ar. Nova rede local do calçadão de canoas. Semana do Meio Ambiente 2015 em São Leopoldo. E curso de artesanato da economia solidária. Tudo isso e muito mais, agora no Jornal da RCT. Oficina de Cinema de Canoas abre inscrições. Confira agora todos os detalhes. Testar, experimentar e aprimorar as multifacetas de um ator são os primeiros passos para a criação de personagens verdadeiros e fascinantes que passeiam pelos diversos gêneros do cinema. Assim, a oficina de cinema, plano a plano, vai oferecer a possibilidade de experimentar técnicas de interpretação, já tendo um projeto como foco. O aprendizado da oficina será posto em prática através de dois curtas-metragens. Os filmes serão escritos em mostras e em festivais do Brasil e no exterior. Premiada pelo Programa de Incentivo à Cultura da Prefeitura de Canoas, a oficina realiza duas turmas de interpretação para TV e cinema, com aulas gratuitas que terão lugar na Casa das Artes Vila Mimosa, direcionadas a crianças e jovens entre 9 e 18 anos. São apenas 20 vagas por turma e os inscritos ainda passarão por uma entrevista e audição. As inscrições ocorrem até o dia 15 de junho na Casa das Artes, localizado na Rua Guilherme Michel, nº 6.270, no centro de Canoas. Informações e detalhes pelo telefone 34285789 ou pelo e-mail savianfilmes.oficina.gmail.com Venda de veículos cai 20,9% até maio, segundo Finabrave. A queda maior foi no segmento de veículos pesados, caminhões e ônibus, que chegou a 38,77%. E o sistema de informatização do SUS de Novo Hamburgo é referência no Acre. Confira agora todos os detalhes na reportagem. Na manhã da última quarta-feira, a Secretaria de Saúde de Novo Hamburgo recebeu dois membros da Prefeitura de Rio Branco, no Acre, que estiveram no município para conhecer o sistema de gestão de saúde da cidade. Bom, o sistema de informatização que nós colocamos na rede municipal de saúde, ele funciona em todas as nossas unidades de saúde, né? Então, todas as salas têm um computador com acesso ao sistema. Nós temos as salas de vacina, recepção, curativa, moxerifado, farmácia, consultórios médicos e odontológicos, todos integrados ao prontuário do paciente. Farmácia Comunitária Central, temos também o nosso hospital, o UPA-IPA. Então, é um grande projeto que interliga o prontuário do paciente numa mesma base de dados, né? Facilitando o diagnóstico por parte do profissional de saúde, quando ele tem acesso a essa informação de uma maneira global, independente de onde o paciente foi atendido ou retirou seu medicamento. Então, isso é um ganho de qualidade significativo, né? No atendimento de saúde do município de Novo Hamburgo. O sistema que existe desde setembro de 2011 já se tornou referência nacional, atraindo os olhares de outros municípios e até mesmo de outros estados. O modelo tem vários benefícios. Segundo Tatiane, ele possibilita uma ficha completa do paciente desde o nascimento. Nós temos também, assim, uma qualificação no atendimento do nosso laboratório público. Em função que Novo Hamburgo tem um laboratório público municipal que realiza exames e está totalmente interfaceado, automatizado, né? E com isso nós tivemos, além de uma facilidade para o cidadão de não precisar mais ir até o nosso laboratório retirar o seu resultado de exame, que fica já disponível no seu prontuário, independente da unidade de saúde que ele vá consultar, nós temos também um aumento de capacidade de realização de exames que se pulou de 23 mil, mais ou menos, né? Mês, para casa de 49 mil, só utilizando a informatização, a automatização do processo. Com isso, nós conseguimos, inclusive, iniciar o processo de descentralização de coleta dessas amostras. Então, o cidadão, ele não precisa, já existe, não está isso 100% realizado, mas já existem algumas unidades que possuem os postos de coleta do laboratório no interior da unidade, facilitando para o cidadão, então, ele sai da sua consulta médica com o pedido de exame laboratorial, ele se dirige ao posto de coleta dentro da unidade onde ele consultou, ele tem o seu material coletado, e esse material, ele é colocado no tubo, é etiquetado com código de barras e levado para o nosso laboratório público, onde ele é já direto colocado na máquina que faz o processamento. E esse processo, ele resultou nesse aumento de capacidade do nosso laboratório em realizar exames, sem um aumento de funcionários, por exemplo. Então, isso é um ganho significativo que nos causa bastante orgulho aqui no processo de informatização, porque também, além de utilizar melhor o recurso público, facilitou a vida do cidadão. Para o diretor de TI da cidade de Rio Branco, essa troca de experiência é muito importante para aprimorar o sistema do município. A nossa prefeitura lá de Rio Branco passa por um processo de modernização da gestão em diversas áreas, e a saúde é uma área que o prefeito faz bastante questão que avance. Então, o nosso secretário municipal de saúde teve o primeiro contato com a experiência aqui de Novo Hamburgo, e foi ele que articulou essa nossa vinda aqui para conhecer a experiência, viu que aqui tinham algumas ações que deram certo, de sucesso. Então, assim, a gente veio para conhecer mais a fundo, trazer também algumas experiências que a gente tem lá, e nessa troca a gente, quem sabe, levar um modelo, e aqui deu certo, levar para lá para Rio Branco, e tentar evoluir mais ainda nesse processo de modernização da área de saúde. Os sistemas que a gente veio aqui acompanhar, tanto os sistemas de informatizados, quanto também a metodologia, como é a forma de gestão aqui, e as nossas primeiras conversas aqui foram muito bacanas, bem incentivadoras, a gente está vendo que o município leva bastante a sério essa área de saúde, e evoluiu bastante. Então, assim, é essa troca de experiência que é legal entre os municípios, está sempre um avança em uma área, outro avança em outra, e a gente nessa troca acaba ganhando todo mundo. Então, essa é a nossa expectativa, conhecer melhor, conhecer mais a fundo aqui, a experiência, e, se Deus quiser, ter o sucesso que Novo Hamburgo teve lá em Rio Branco. O sedentarismo é responsável por um em cada dez mortes no mundo. Em quatro anos, Fábio perdeu 76 quilos. É até difícil reconhecê-lo nesta foto. A transformação veio com reeducação alimentar e exercícios físicos. O preferido foi o treinamento de alta intensidade. Minha glicose era de 350, hoje em dia eu estou com a glicose de 90, entendeu? Eu tinha um triglicerídeos de 450, hoje em dia o meu triglicerídeos é de 150, hoje em dia, e a taxa dos exames deu tudo normal. Também conhecida pela sigla HIT, em inglês, a técnica é usada tanto para perda de peso quanto para ganho de massa muscular. As cargas são altas e os treinos rápidos. Na esteira, por exemplo, 30 segundos de corrida intensa, intercalados com 30 de descanso, durante 15 minutos. Quem pratica os exercícios de alta intensidade, garante que os resultados são tão bons ou até melhores do que os treinamentos tradicionais. A modalidade pode parecer nova, mas já é estudada desde a década de 50, só que acabou menos difundida ao longo do tempo. Com a correria da vida moderna, tem tudo para atrair cada vez mais adeptos. A gente vive num tempo que a gente tem que otimizar cada vez mais o nosso tempo, né? Então é melhor otimizar com treinos eficientes. Paulo estuda e pratica a modalidade há 15 anos. Já publicou dois livros e é um bom exemplo da eficácia do método. Para manter o corpo atlético, malha só 12 minutos, três vezes por semana. As pessoas podem sair de casa uma vez por semana para se exercitar e ter uma boa forma, e ter uma vida saudável, ter um bom condicionamento físico. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, não é sedentário quem faz por semana 150 minutos de atividade moderada ou 75 minutos de atividade intensa. Esta cardiologista explica que os treinos de alta frequência exigem os mesmos cuidados que os demais exercícios. Nenhuma atividade física deve ser receita de bolo. Toda atividade física deve ser individualizada, né? Para pessoas saudáveis, sem nenhum problema de saúde, que não usam nenhuma medicação. Então não existe contraindicação. O importante é se movimentar. Instalada a nova rede cloacal do Calçadão de Canoas. Você confere agora todas as informações. A responsável pela obra do Calçadão Ecopolhas, construtor LTDA, realizou neste final de semana a instalação da nova rede da cloacal do lado esquerdo do Calçadão no sentido da avenida Vitor Barreto, à Rua 15 de Janeiro, como foi feito do outro lado do canteiro de obras. O relato da ação foi apresentado durante reunião da Comissão das Obras do Calçadão no Auditório Sadi Chivitz Passo Municipal na última segunda-feira, coordenada pelo secretário municipal de desenvolvimento econômico Mário Cardoso, que ressaltou a importância das reuniões periódicas com representantes comerciais para tratar do passo a passo das obras no Calçadão. Na ocasião, o diretor da Ecopolis, Rafael Gonçalves, relatou que durante a substituição da rede cloacal, constatou-se que a antiga rede estava totalmente avariada e contaminou todo o solo, o qual será substituído por um novo e, posteriormente, fazer a compactação do mesmo para a colocação do basalto. Na rede elétrica, segundo constatou-se, ela não estava devidamente tubulada, conforme previsto na legislação. Por isso, será totalmente trocada. E para manter em funcionamento a energia elétrica de algumas lojas no Calçadão, a empresa Ecopolis, construtora, já providenciou um gerador de energia. A previsão de conclusão das obras é para o final deste mês, podendo haver atrasos devido às más condições climáticas. Prefeito de São Leopoldo reafirma que não tem condição de oferecer reajuste e anuncia mais cortes de gastos. Médicos paralisaram nesta segunda-feira. Os professores iniciam greve a partir da quarta-feira. E os municipários também decidem se vão paralisar. Categorias querem pressionar o governo. E Semana do Meio Ambiente 2015, em São Leopoldo, começa com a inauguração de sala para o Grupamento de Defesa Ambiental Henrique Prieto. Você confere agora todos os detalhes. Nesta segunda-feira, dia 1º de junho, ocorreu a abertura oficial da Semana do Meio Ambiente 2015, com a inauguração da sala para o Grupamento de Defesa Ambiental Henrique Prieto, no Parque Imperatriz Leopoldina. Também foram divulgados os vencedores do concurso municipal de ilustrações e crônicas Henrique Luiz Rosler. A Semana do Meio Ambiente vai até o dia 10 de junho e será encerrada com o mutirão de limpeza do Rio dos Sinos e Rua da Praia em homenagem ao ex-secretário de Meio Ambiente, Henrique Prieto. Segundo a secretária de Meio Ambiente, Viviane Diogo, o tema da Semana do Meio Ambiente 2015 é Plano de Saneamento Básico e Consumo Sustentável, tema sugerido pelo Ministério do Meio Ambiente e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. O vice-prefeito destacou que a Semana do Meio Ambiente é a criação do Grupamento de Defesa Ambiental Henrique Prieto, além de conscientizar sobre os cuidados com o meio ambiente, é também uma semana para homenagear o ex-secretário. O Grupamento de Defesa Ambiental Henrique Prieto foi criado pela Secretaria de Segurança e Defesa Comunitária e trabalha na fiscalização ambiental, em parceria com a Guarda Civil Municipal, a Secretaria de Meio Ambiente e a Defesa Civil. A fiscalização ocorre tanto nas áreas ambientais terrestres na cidade, quanto no Rio dos Sinos e suas margens com a Lancha da Guarda Municipal. Durante a programação estão previstas as práticas de educação ambiental com ações no CRAS Nordeste, Parque Imperatriz e Escolas. Estas atividades serão realizadas pelo Centro Permanente de Educação Ambiental da Secretaria do Meio Ambiente, juntamente com o Consórcio ProSinos, o PAN, Secretaria de Educação e Serviço Municipal de Água e Esgotos. Vão ocorrer ainda palestras, feira de trocas, campeonato ecobol sustentável e a nona cavalgada ecológica. E agora, o Bloco de Esportes. A torcida do Internacional ganhará braçadeira com o número 9 de Fernandão no próximo domingo. Reunião, ao final da tarde desta segunda-feira, definiu as ações para o dia 7 de junho em homenagem ao jogador. E após bater na trave nos últimos anos, o Fortaleza vem dando provas que 2015 será o seu ano no Campeonato Brasileiro da Série C. O Tricolor se manteve com 100% de aproveitamento na noite desta segunda-feira, ao derrotar o Cuiabá pelo placar de 3x1 em plena Arena Pantanal pela terceira rodada do campeonato. Você confere agora os gols da partida. Música 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 Ex-presidente da Comembol ficará em prisão domiciliar no Paraguai. Nicolás Leós, por causa de sua idade avançada, não será encarcerado. Estados Unidos solicitam extradição dele, mas o Paraguai já negou pedidos similares. E River segurou o empate, fatura retorno e levantou a taça do Piauense pela 29ª vez. O Tricolor jogou boa parte da partida com um a menos e garantiu de forma antecipada o título do estadual campeão. O Tricolor será representante Piauense na Série D do Brasileiro. Você confere agora os gols da partida. Música 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 Para encerrar de esportes, o Grêmio e Kleber fazem segundo acordo. E a conta a pagar sobe para 13 milhões de reais. Após dois acordos, o clube desembolsou 41 milhões de reais em 3 anos e meio, englobando ainda pagamento ao Palmeiras, salários e imagem do jogador. Cada gol custou mais de 1 milhão de reais. E agora, um breve intervalo, já voltamos. Música Bufê do Arte, aberto todos os dias, das 11h30 às 14h. Almoço com grande variedade de pratos quentes e saladas, à noite, aberto para eventos. Venha fazer sua festa no Bufê do Arte. Localizado no Clube dos Funcionários da Petrobras, na Avenida Getúlio Vargas, 11001, em Canoas. Telefone 3415-2672. A Brindes Novo Hamburgo oferece atendimento personalizado com uma linha diversificada de produtos e tudo para sua comunicação visual, buscando sempre atender as necessidades de seus clientes no segmento de brindes e impressão digital com qualidade e rapidez. Para contato, ligue 51 3035 5555 ou ainda acesse o site www.brindesnh.com.br. Música E nós voltamos com o Jornal da RCT, trazendo mais notícias para você. Contando agora que Canoas participou do Fórum Estadual da Pessoa com Deficiência. A Prefeitura de Canoas participou do Fórum Permanente da Política Pública Estadual para Pessoas com Deficiência e Pessoas com Altas Habilidades, que ocorreu na última quinta-feira, dia 28, na Fundação Escola Técnica Liberato Salsano Vieira da Cunha, em Novo Hamburgo. Representando Canoas, a Secretária Especial da Coordenadoria da Pessoa com Deficiência, Rafaela Zappas, falou sobre as ações que o comitê vem articulando e também sobre o plano de atenção à saúde da pessoa com deficiência, que vem sendo fortemente desenvolvido. Compareceram ao evento representantes de 12 municípios, sendo que destes, apenas dois possuem comitê gestor de políticas para pessoas com deficiência. Ao final do evento, a Secretária Rafaela Zappas convidou os representantes para participar do plenário do Plano de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência em Canoas. O evento ocorrerá no próximo dia 10 de junho, à uma e meia da tarde, no Instituto Pistalose. Patrulha Escolar de São Leopoldo tem novo número de contato. A ronda nas escolas atua de segunda a sexta-feira em horários distintos. A comunidade escolar pode adicionar a polícia pelo número 9704-9772. E curso de artesanato da Economia Solidária está com as inscrições abertas. Confira agora todos os detalhes. Atenção amantes dos trabalhos manuais. A oficina de artesanato da Economia Solidária está com as inscrições abertas. As aulas têm foco no trabalho sustentável pela utilização de resíduos. Duas turmas vão se reunir a partir do dia 16 de junho, nas terças e quintas-feiras, das 2 às 5 horas da tarde. Interessados em participar, podem se inscrever pelo telefone 3593-9767 ou comparecer ao Espaço Multifuncional da Economia Solidária, na Rua Bento Gonçalves, 665, munidos de comprovante de residência e documento de identidade. Os atendimentos são realizados no local das 9 da manhã às 6 horas da tarde. Seguimos conferindo a Dica Cultural de hoje. No próximo sábado, dia 6 de junho, você pode conferir a partir das 10 horas da noite o show da banda Raça Negra no Clube Tradição em Canoas. O valor dos ingressos custa entre 30 a 70 reais. Para mais informações, acesse clubetradiçãors.com.br Conselho do Orçamento Participativo de São Leopoldo vai definir prioridades de cada região. Confira agora todas as informações. O Conselho do Orçamento Participativo de São Leopoldo se reuniu na última quinta-feira, dia 28, para tratar da execução das demandas votadas em 2014. O encontro ocorreu no quinto andar da Prefeitura, na Secretaria do Orçamento Participativo, com o titular da pasta, Gilberto de Camargo, e os conselheiros de todas as regiões. Ficou determinado que os conselheiros irão se reunir com a comunidade da sua região para a definição de cada rua prioritária. Num primeiro momento, será pavimentada uma rua por região. Estamos comprometidos com o OP, que é prioridade deste governo. Enquanto nós não dermos encaminhamento à maior parte das obras determinadas pelo OP 2015, não vamos iniciar nova rodada de votação em respeito à comunidade, segundo o secretário da pasta. E seguimos conferindo a previsão do tempo para a região sul do país. O Jornal da RCT fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até mais!